E aí, gente, como é que tá a aula? Vocês estão gostando? Tá tudo bem? Não dá pra eu responder, né? Mas dá pra eu fazer aqui, junto com vocês. Vocês estão fazendo? Vocês estão treinando aí? Me fala se essas dicas foram, até agora, foram úteis. Tô limpando minha pele, porque minha pele tava pela hora da morte. Nossa! Pele branca ainda, ela suja muito mais. Tá tudo bem aí? Tão fazendo junto comigo? Tá simultâneo ou não? Vamos fazer depois. É legal ser simultâneo, gente. A ideia era pra ser uma turma. Aí, uma turma. Vocês estão gostando? Vocês viram direitinho? Opa! Olha aí, ó. Tá caindo. Aqui, ó. Velocidade, a frequência. É isso? Frequência. 90, o início. Depois vocês podem aumentar pra 110, 120, vocês conhecendo a pele. Caso não, continua com 90. Continua com 90. Ou então fica no 110. A frequência é você que domina. Tá bom? Por isso que eu falo que não tem máquina ruim pra fazer oombrê, não. Dá pra fazer sim. Dá pra fazer com qualquer máquina, gente. Tá amando, ó. Tem um monte de gente que coloca no coraçãozinho, que tá amando. Olha que legal. Tá, aqui, ó. Como eu disse pra vocês, essa pele é aquela pele horrorosa, branca. Ela mancha. Ela mancha. Ela mancha. Mancha muito. Mas, mesmo assim, eu quis mostrar aqui. Porque passar perrengue é passar perrengue, né? Então, por exemplo, ai, eu não tenho. Ai, pra mim tudo é meio difícil. Pra mim também. Já foi ó dias, ó céus, ó azar. Já foi também. Ai, eu falo assim, não, eu só tenho essa. Eu tenho outras também. Eu tenho essa, olha. Eu tenho essa. Tenho essa. Tenho a outra. Tenho uma mais fina do que essa, olha. Uma bem fininha, olha. Parece um papel. Mas eu quis fazer no mais difícil mesmo. Porque aí... Quantas pessoas não estão na mesma situação, né? Ai, eu não tenho essa pele. Minha pele é horrível. Minha pele não sei o quê. Vamos fazer com aquilo que a gente tem. Mas sabendo se tá passando fora da marcação, não tem problema. Lembra que a primeira quase não pega tanto, né? Principalmente assim, ó. Pixels aleatórios. Pixels aleatórios, ele não pega na primeira. Se eu limpar aqui, ó. Olha lá, ó. Não pega na primeira. Tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Aí limpa lá, lá, ó. Como aqui eu passei, ela pega, ela pega, ó. Que foi lápis dermatográfico. Mas deu pra vocês entenderem, tá? Pra que vocês entenderem aí bem... Bem a técnica. Deu, não deu? Acho que deu, né? Acho que deu. Vou mostrar pra vocês na pele mesmo, humana. Como que vai ficar. Perfeita, perfeita. Incrível. Eu quero passar no Instagram de todo mundo. Quando eu estiver bem na técnica mesmo, vou passar no Instagram de todo mundo. Quero olhar de perto. De perto. Vocês estão incríveis. Fiz uma... Nossa, borrou tudo aqui. Mas borrou, borrou de uma tal forma. Sabe por quê? Porque como não pode ter muita gente pra ajudar, tô fazendo tudo sozinha, né, gente? Então... Complicado, né? Complicadíssimo. Pronto. Tá aqui. Tá aí. Bom, a pele branca, ela não pode ter a... Não pode passar lápis dermatográfico que eu passei. Então, por isso ela já captou a informação do lápis dermatográfico, tá? Então, não pode. Não pode, não pode, não pode passar. Pode passar. É... Bom, vamos voltar aqui à história. Quando eu voltei de lá, a primeira coisa que eu queria fazer é a sobrancelha de alguém. E como eu não tinha ninguém, eu fiz a minha própria sobrancelha. Né? Tudo bem, pode fazer aonde tiver. Olha, nesse momento de quarentena, a gente não tem material, gente. Tem que dar jeito. Dá-se o jeito. Tem a banana. Tem... Procura o quê? Procura alguma coisa. Procura alguma coisa. Não se lamente. Ah, eu não tenho porque eu não faço, porque eu não dá, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Resolve. Olha, não tenho... Hoje me faltou o lápis que eu queria mostrar pra vocês, que eu deixei na minha casa. O lápis marrom e o lápis preto. Né? Então, o que que acontece? Vou fazer com o lápis que eu tenho, que é o lápis grafite. Eu pedi pra vocês, mas se vocês fizeram com o lápis marrom ou preto, tá ótimo. Se fizer com o grafite também, tá ótimo. Aí eu cheguei, eu fiz as minhas próprias sobrancelhas, deu certo, gostei. E comecei a aplicar na cliente. Comecei a fazer a sobrancelha da cliente. Quanto tempo? Agora eu vou responder algumas perguntas, tá? Agora a gente vai pro coffee break. Já pro coffee break. Ô, Carlos, tá pronto o coffee? Então, agora a gente vai pro coffee. E eu vou respondendo vocês, tudo bem? No coffee, vocês vão comigo junto pro coffee. Deixa eu pôr a minha bota aqui, que eu tirei. Ai, gente, que gostoso, né? Que legal. Essa live. Tô adorando estar com vocês. Tô amando. Vamos pro coffee comigo? Vamos lá pra cozinha. Quem que vai? Não pode sair daí. Quem conhece a nossa cozinha e o nosso coffee? Eu vou deixar aqui no pedestal. Eu quero que vocês se sintam aqui. Vocês estão se sentindo aqui? Olha lá, ó. Suco de abacaxi. Vocês estão se sentindo aqui? Vem, Mari. A Mariana pediu jantar pra mim e pra ela. Mas eu vou também pegar um pouquinho do coffee. Bora. Então, aqui, ó. O nosso coffee tá sendo preparado aqui pelo Carlos hoje, né? Olha só. O que que é isso, Carlos, que tem aqui? O que que é isso? Sorteio. Vai ter sorteio, gente. Tô chocada. Olha, tem sorteio na live. Que horas isso que eu não tô sabendo? E por que que você não me falou pra eu já falar pra elas? Gente, olha aqui o coffee. Nosso coffee. Olha o nosso coffee. Suquinho de abacaxi. Suco. Tem água de coco. E tem o suco de uva. E aqui, olha. Cuida, Iranilda. Cuida. Tô falando daí, Iranilda, gente? Porque ela veio aqui no nosso coffee. Ela já conhece. Tá? Nosso coffee é de primeira. Pras nossas alunas. Que mais que tem? Ai, o Carlos tá abrindo. Gente, pega aí. Pega aí. Sinta-se em casa. Pega, pega. Pode pegar. Hum, delícia, né? Tem café. Tem tudo. Pra vocês que vocês merecem. E tudo de primeira. Cuida. Sintam-se aqui junto conosco. Ó, e vai ter esse sorteio aqui. Sorteio kit Fabiana Lopes. Olha. Olha a caixinha. Que bonitinha. Olha. Esse daqui tem mais, hein? Hum. Eita, que ninguém tá precisando de máscara, não. Olha. Ninguém tá precisando de máscara. Ninguém tá precisando de nada. Imagine. Olha, tem descartável IPIs. Tem tudo. Tem pele. Olha, tem pele. É a pele que eu uso. Tem a branca. Tem a outra. Um porta-batoque. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Menina, esse aqui tá cinco reais cada uma. Olha aqui. É da boa. Tá vendo que é da boa? Olha, vai ter sorteio na live. Vai ter sorteio. Chocadíssima. Vai, vamos comer? Vocês que estão aí, pode tomar um cafezinho também na casa de vocês. Tá? Pra gente dar um tempinho. Pra molhar aqui a minha garganta. O que você pediu, Mari? Mariana é toda da fitness. A Mariana falou assim, não, não quero saber de coffee, não. Me dá salada. Você vai comendo, nhã, nhã. Ai, meu Deus. Nossa, eu engordei, viu, um pouquinho. Vocês engordaram? Eu engordei um pouco? Engordei um pouquinho. Mas eu vou comer mesmo assim, mesmo gorda. Eu não quero nem saber. Cadê a arma, negócio daqui? Marca uma faquinha. Enquanto isso, vocês que não querem o coffee, por favor, por favor, vão treinando na pele sintética. Tá? Vão treinando. Ou desenho no papel, ou na pele sintética. Gente, como se vocês estivessem aqui, por favor. Não façam cerimônias, hein? A gente é de casa. A gente é de casa. Sintam-se em casa. É sua casa. Fique em paz. Ó, me dá... Eu vou pegar um copo. Nossa, esse salário é muito grande. O suquinho de abacaxi. Quinze minutinhos de coffee, tá bom? Quinze minutos, ó. Marca aí. Quinze minutos, porque a modelo já tá esperando. E quem sair da live vai perder. Eu vou falar uma coisa muito importante no começo do trabalho da modelo. Ah lá, meu dermógrafo não chegou. Tô no papel. Ótimo. Ótimo. Continua. Que não pode parar de treinar. Você tá fazendo esse movimento pra deixar a mão mais... Mais... É... Leve. Tá? Nossa, eu dei bastante. Fala no álcool. Como que eu tô perto contigo? Não. A velocidade, gente... Olha... A velocidade... Da ombrela não pode ser tão rápida, mas também não pode ser tão lenta. É o meio termo aí. Cadê a comida? Tá aqui. Ela me trouxe salada, gente. Pelo amor de Deus. Um monte de coisa gostosa. Ela me trouxe salada. Eu tô levando vocês junto comigo. Não bota, não? Não bota, não bota. Não bota, não bota. Deixa eu ver. Essa salada. É bastante. Eu tô com medo de você. É que eu tô com medo de comer. E Zé e corte. Você não queria uma só. Olha isso. Olha o tamanho da... Gente, olha o peso da salada. Mas acho que o Carlos comenta um monte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer um pouquinho da salada. E vou comer o coffee break também. Bebe, Carlos. Será que não? Não, não come. Vai comer também. Põe ele no prato pra você. Que é muita coisa. É bastante. Ai, ele tomou café. Misericórdia. Olha isso aqui, gente. Senhor! É muito! É muito pra mim. É muito pra mim. A live, então, terá o sorteio. Eu vou mostrar pra vocês, falar pra vocês um pouco sobre o projeto. 100%. Tá bom? Que depois eu vou colocar um link pra vocês adquirirem o projeto. Que é ótimo. Que é maravilhoso. Tá? Que tem outras técnicas lá. As pessoas que adquiriram... Nossa! Eu tô abrindo um negócio aqui, eu não consigo. As pessoas que adquirirem vão sentir diferença no trabalho. Tá? Que esse é o nosso curso online do Projeto 100%. Esse é do Projeto 100%. E tá num valor bem bacana, tá, gente? Muito legal. Vou mostrar pra vocês como que se faz uma das técnicas do Projeto 100%. Mas tem outras técnicas lá melhores, até. Gente, mas é muita coisa. Eu vou comer um pouquinho só. Cadê o gato? Voltei aqui. Voltei. Voltei. Tem sal aqui? Não. Eu não consigo sal. Não. Não. Sonsa não, né? Nossa, eles não vão ficar muito divertido, assim. Ai, eu vou levar pra casa pra comer depois. Que não pode... Não tá podendo jogar fora a comida, não. Não, né? Pega o peixinho, tá? Ei, meus amores. Quinze minutinhos. Já passou, ó. Cinco minutos, já. Hum. Vou comer com vocês aqui, tá? Não importa, não. Agora, se vocês se importarem, depois... Não importa, né? Eu já não sei se eu já tô comendo. Eu não vou comer amanhã. Eu não vou comer um ponto. Tem uma perguntinha aqui, ó. Qual a velocidade... Qual a velocidade no 300 Sirius... Sirius, Dermógrafo... Da Dermocamp, né? Ele é um pouquinho mais forte. Então, vocês têm que diminuir. É... Quinze. No quinze. Eu tenho que estudar de quinze, tá bom? Quinze a vinte, dependendo da pele. Ai, Sil. Sil designer. Falou que tá comendo pizza. Hum, delícia. Ai, tapioquinha também, bom. Adoro tudo isso. Adoro tudo isso. É que a Mariana deu uma de fitness aqui... A essa hora, aí comprou salada. Olha ela comendo lá, ó. Olha ela ali, ó. Mas eu não ligo, não. Eu como. Se tivesse pizzinha, tem uma comida. A gordinha tá sofrendo. Hum. O Sirius é muito forte, gente. Eu tenho ele. Eu sei do que eu tô falando. Quinze. Vinte, dependendo da pele, tá bom? Ele é muito forte. Muito forte. Quem mais tem ele aí, sabe que ele é forte? Não estou... Não estou desenhando. Tá? Dá pra trabalhar com ele, sim. Mas tem que baixar a frequência dele, porque ele é bem forte. Bem revolto. Hum. 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 Eu tô falando da boca cheia. Vocês não acham ruim, não, né? Por favor. Vocês estão perguntando, eu tenho que responder. Sobre a cicatrização, pós procedimento, pós procedimento, a ombre, ela perde lá 40, 50%. 50% em pele lipídica. 40% em pele mista, né? Menos. Menos lipídica. Tá? Mas ela... E você trabalha. Você vai trabalhar na manutenção, né? Fazendo o retoque só onde realmente precisa, gente. Vai continuar ombre. Ela vai continuar ombre. Tá? E se a cliente pedir um pouquinho mais, o que você vai fazer? Já que ela perdeu, você coloca um tom a mais na tinta. Se a tinta for um castanho, um castanho médio, você põe um castanho um pouquinho mais escuro. Um castanho médio, um pouquinho, um tonzinho a mais. Porque aí você vai perder menos. Então, quando eu vou trabalhar, eu já penso nisso. Pra não ter tanto retoque, eu coloco um tom acima. Um pouquinho, um tonzinho acima. Quando cicatriza, ela volta sem precisar de fazer retoque. Eu nunca coloco... Ela é muito clara. Eu sempre coloco um tonzinho acima do pelo. Da cor do pelo. Vocês entenderam isso que eu falei? Anotaram? Eu faço, pra ter qualidade no ombre, eu jogo um tonzinho acima. Aí eu perco menos. Eu não perco esse total 50%. Vou perder ali 25%. Mas 50% não. Anotaram, né? Não é muito preta. Não é colocar muito escura, não. É só um tonzinho acima pra você perder um pouquinho menos quando cicatrizar. Hum. Ah lá, Débora falando que aprendeu comigo. Sueli tá anotando. Quanto tempo leva pra tu fazer uma técnica? Uma hora e meia. Já tinha até respondido isso. Ah, a salada tá uma delicinha. Uma delícia. Muito bom. Vou comer porque é mais levinha. Essa daqui é mais leve. O que mais, gente? Deixa eu ver aí o que vocês estão perguntando. Eu falei que eu ia responder algumas perguntas, né? Eu falei. Eu falei na live. Eu prometi isso. Eu tô cumprindo, hein? Tô respondendo. Tô respondendo. Altura da agulha. Dois. Dois milímetros. Dois e meio. Depende da espessura da pele. Se a pele for muito espessa, você coloca dois e meio, três. É... Outra pergunta ali. O que eu faço pra não marcar tanto? Deixa o início para o final. Não joga muita informação no início da sobrancelha. Preserve o início da sobrancelha, que não vai ficar muito chapada. O que você recomenda para cicatrização? Pomada da Hout. Os cuidados pós para essa técnica são os mesmos cuidados pós-fio? Sim. Sim, porque é a mesma delicadeza, né? É a mesma coisa. Mesmos cuidados. Aí eu respondo bastante e venho comer. Anestésico. Eu utilizo anestésico somente em peles muito sensíveis. Lembra que eu falei dos vazinhos? Geralmente, essas peles são mais sensíveis. Sangra um pouco mais. Mas eu não utilizo para todas. É... O que eu posso falar mais de anestésico? Porque nessa cicatrização, quando a cliente volta, já vem com um pouco mais de pigmento. Quando ela está muito anestesiada, estou trabalhando. O que acontece que eu percebo? Fica menos, menos, menos pigmento na pele. Quando coloca muito anestésico. Orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Adoro. Adoro. Orgânico, não gosto. Um trabalho... Eu, assim, só para uma pele extremamente oleosa. Muito lipídica. Mas o inorgânico já dá tudo aquilo. É um trabalho de excelência que eu gosto. Pelo menos a qualidade eu gosto muito mais. Eu gosto daquele... Daquela cor não tão viva. Eu gosto. Fica muito próximo do real. Olha. Como faço para não perder a marcação, você é tomar cuidado na hora de limpar o trabalho. Tem muitas pessoas que, como eu já disse, limpa horizontalmente. Tem que limpar verticalmente. No curso... No curso SOS Corre... No SOS, não. No Projeto 100%, eu ensino bastante sobre isso. Então, é muito bom. É muito bom. Eu explico bastante sobre. Bom, a ombrela, ela sangra um pouco, mínimo. São gotículas de linfa. Não é aquela... Aquele... Gente, não é aquele... Aquele sangue que jorra, né? Que escorre. Em outras técnicas, tá bom? Então, isso daí é normal. Até aí é normal. Mas, assim, sangrar muito, aí já você tem que trabalhar com anestésico. Para fazer a vasoconstrição. Hum. A Vanessa. Vanessa Rabelo. Olha o que ela falou. Fabi, você falou do... Do ponteio, né? É ponteio. Quando faz assim. Fabi, você falou do... Ela... Ela inverteu. Eu fiz o acabamento em uma cliente. Ficou feio quando voltou para o retoque. Diferente do restante da sobrancelha. Quase cai dura. É. Aconteceu comigo também. Eu forçar lá um pontinho. E parecia cravo. Sabe cravo na testa? Parecia cravinho preto. Porque saturou. Ele migra, né? E ficou aquele... Sabe, né, Mário? Quando você força. E fica aqueles pontos pretos. Porque muitas pessoas fazem, né? Pega assim e faz aqueles pontinhos. Aí depois que cicatriza ele... Vum! Fica parecendo um fio espumado. Olha, minha mão tá cheia de pigmento. Aquele fio, né? Expandido. É a mesma coisa do pontinho. O pontinho, ele fica expandido. Ele expande assim. Ele fica um pontão preto. Saturadão. Já na técnica, não. No pontilhismo, não. A maca... A maca... Eu trabalho em volta. Na cabeça da cliente. Eu trabalho pro lado direito. Depois eu vou pro lado esquerdo. É assim que eu trabalho. Olha lá. Todo mundo falando que já aconteceu, né? Porque aconteceu comigo também. Não aconteceu só com vocês. Comigo também. Tá terminando meu horário aqui de coffee break, hein? Eu tenho que comer pra ficar forte lá. Porque senão eu vou desmaiar em cima da modelo. Olha que bacana. E o que a gente tá falando aqui... Tudo de ruim que acontece. O que acontece. E às vezes as pessoas não falam, entendeu? E aí, quando você tem um trabalho lá... Cicatrizado... Você fala... O que eu fiz de errado? É só você entender... Do que é certo e do que é errado. Você não vai fazer mais, né? Isso vai ajudar vocês no trabalho. Qualquer trabalho. Que vocês executarem. Não estou falando que é errado, gente. Fazer ponteio. Cada um trabalha com uma técnica. Mas eu não gosto. Porque eu... Eu não me identifiquei. Eu não gostei. No meu trabalho, eu não gostei. No meu resultado, eu não gostei. Ó... Daqui a pouco... Daqui a pouco... Terminando aqui... Eu vou subir pra fazer a modelo. Luciana Lambreche. Lambreche, é isso? Muito boa pergunta, viu? Olha só. Eu faço com... Não faço diluição. Nunca fiz. Pigmento vai direto. Diretinho. Não faço diluição não, tá? De nenhum pigmento. Pra ombre. Fabi, seus lábios tem micro? Tem. Tá sujo, né? Nós... Tem, ó. Tem, sim. Se você indica o Sharp 300 pra fazer essa técnica, eu indico qualquer dermógrafo que você entenda, que você conheça do seu trabalho, do seu material, da sua máquina. Qualquer dermógrafo. Eu não vou vir aqui e vou falar pra você, você tem que comprar uma máquina cara pra fazer ombre, tá? Senão você não consegue fazer. É mentira. É mentira. A gente pode fazer com qualquer máquina. Puro. Sem mistura de nada. Puro. Pigmento puro. Eu que faço a cor dele. Quando você observa dentro do meu trabalho. Nossa, que diferente. Ah, tem uma parte mais escura, uma parte mais clara. É com o mesmo pigmento. Aquela graduação é com o mesmo pigmento. Eu não coloco, não uso duas cores. Duas, duas, três cores. Não. É com um pigmento só. Eu vou mostrar pra vocês na modelo. Daqui a pouquinho. E aí, eu quero que vocês fiquem comigo. Tá muito bom. Tá muito bem eu passar pra vocês, explicar. Espero que vocês também estejam gostando. Michele Cardinale. Oi, Mi. Tudo bem, amor? Ó, Fabi já aconteceu comigo de começar o Mashedon e a pele ser muito fina e começar a sangrar. O que faço? Neste caso, você tem que... Lembra que eu falei que a gente não conhece a pele da cliente? A gente não sabe. O que eu faço quando tá sangrando muito? Aconteceu isso pra mim? Sabe aonde? Aonde não podia acontecer. Toda vez que eu vou apresentar, que eu vou num congresso, pego uma modelo que, lógico, a gente não tem como escolher, né? E a modelo começou a sangrar um pouquinho mais. O que a gente faz nessa hora? Ou se você tiver uma aguinha destilada gelada, você coloca no algodão e deixa acalmar. Ou você, se ela é muito sensível no toque, tem cliente que é sensível no toque, aí você trabalha na sensibilidade dela. Como assim trabalhar a sensibilidade? Eu faço assim. Pouco movimento na pele, pouco movimento, movimento mais lento. Você vai demorar mais um pouquinho, mas o movimento mais lento. Se você quer com a mão mais pesada, vai machucar a pele dela. Ela vai sentir ainda mais. O que você vai fazer? Você vai observar. Saber aonde que ela tá com essa sensibilidade. Às vezes a cliente, ela não tem sensibilidade na sobrancelinteira. Às vezes é só no início. Às vezes é no meio. Vai depender muito de pessoa pra pessoa. Então aí é onde você vai passar. Você vai passar um pouquinho só de anestésico. Às vezes eu passo só no início. Só no início. Pra cliente. Porque a cliente, eu tô perguntando, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. É uma arranhadinha que ela tá sentindo. E não é dor. Dor de desespero. E eu também tô observando que a pele dela tá respondendo super bem. Não tá sangrando. Ela não tá... Ela... Ela... Ela tá... Não tá ruborizando tanto. Né? Então ela não tá ficando inchada. Então dá pra continuar trabalhando. Quando for assim, Michelle, você vai observando os pontos. Tá? E aí você só... Só aplica o anestésico aonde precisa. Porque... Por exemplo. Você tá na segunda passadinha da ombre. Se você aplicar o anestésico, não pega tanto. Não pega. Aí você passa mais e passa mais. Você não vai ver pixels. Você não vai ver nada. Sai gotinhas de sangue pequenininhas. Se mínima, é normal. Tá bom? É normal. A gente não tá fazendo micropigmentação em carniça, né, gente? A gente tá fazendo em humano. O pessoal tá viva ali. Se não sair nada, 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 você fala assim... Meu Deus, tem alguma coisa errada, né? É normal. Mas assim, sensibilidade. A pessoa... Se a pessoa falar... Ai, tô com muita... Faz um testezinho de sensibilidade antes de trabalhar. Faz assim, ó. Faz só esse pedacinho da cauda. E vai observando. Você pode fazer só um testezinho de sensibilidade? Pode? Porque às vezes a cliente tá com dor. Sentindo a dor que não é dor. Que nem sentiu a dor ainda. Ela já tá criando aquela dor, né? Então você fala assim... Eu vou fazer um pouquinho aqui. Só no finalzinho. Pra que você sinta o meu toque. Se você vai sentir dor, tá? Aí a gente... A gente para. E eu passo o anestésico pra você agora. Tudo bem? Assim. Tudo é combinado. Ai, chega. Porque senão eu vou comer o negócio da salada inteira. Não vai dar certo, não. Vamos fazer logo a modelo. Eu deixei Lauren na casa da avó. Por vocês. Pra vir aqui. Passar toda a informação pra vocês, tá? Agora, o que eu vou falar pra vocês? Sobre o projeto. O projeto 100%. E aí eu vou ensinar vocês a fazer. Com a ombre. Pra vocês venderem. Quando acabar a quarentena. Ah, minhas queridas e meus queridos. Eu quero essa agenda de vocês lotada. Lotada. Lotada de bons trabalhos, hein? Lotada. Eu quero. Aí eu quero que vocês mandem pra mim direct. Falar assim, Fabi, olha. Foi incrível. Foi maravilhoso. Aí eu vou até chorar. Eu chorou. Eu sou chorona, né? Sou muito chorona. Vou até chorar de emoção. Falar assim, olha. Tá vendo? Tá vendo? Ajudei. Ajudei. Deus me abençoou pra ajudar uma pessoa. E ele, tenho certeza que ele tá aqui entre nós. Nos ajudando. Gente, vocês acham mesmo... Ó, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu tomar um negocinho aqui antes. Vocês acham mesmo que essa pandemia... Você acha mesmo que as suas clientes, elas não tão morrendo de saudade? Vai lutar. Elas vão brigar por horário. Vocês vão ver. Comeu tudo, Mariana? Não dá pra comer tudo, não, querida? É muita coisa. Fabi, você não aquece pigmento? Não. Nada. Nada de aquecer. Eu não gosto. Nem aqueço, nem esfrio. Nada disso. Não gosto disso. Vamos lá? Vamos subir pra fazer a modelo? Vê aí se meu dente ficou cheio de salada. Não, né? Tá bom. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vou preparar a maca. Gente, eu nem comi um docinho. Depois eu como essa tortinha aqui, ó. A tortinha de vocês, vocês não comeram? Deixaram pra mim? Olha aí, ó. Olha aí. Agora eu que engorde, né? Eu que lute. Depois da quarentena, subir naquela esteira lá e ficar... Ficar duas horas. Vamos preparar aqui? Vou preparar. Preparar aqui. Onde tem mais aqui a iluminação? Ai, que beleza. A Irânilda pediu pra eu fixar o número dela na live. Põe aqui, Irânilda. Põe. Põe. Deixa eu arrumar aqui. Põe a marra aqui pra mim, por favor. Mais pertinho. Que aí eu deixo o pedestal. Pensar que eu trouxe outro pedestal ali que ele é melhor. Cuida que será agora. Agora, agora. Agora ao vivo. Quantas horas a gente tá de live já? Que eu nem tô sabendo que vai desligar daqui a pouquinho. Que nem aquela outra desligou na minha cara. Vamos lá. Deixa eu arrumar. Tô arrumando aqui, tá bom? Pra vocês verem de pertinho. Sabe que eu gosto das minhas lives? Sabe do quê? Que as pessoas que participam, que estão aí, que são vocês, não fica assim, ó. Fala! Eu não sei o quê! O que que é? Você não vai falar? Acho isso tão, mas tão mal educado. Eu vejo de algumas lives, eu falo, gente do céu, que desespero. Calma! Eu desde quando fiquei sem responder alguém? Se não consigo responder por aqui, eu respondo por direct. Mas tenha paz no coração. Quanta ansiedade. E aí aqui, aqui na nossa live. Pessoal, é por isso que eu tenho gosto de vir aqui. Eu tenho gosto. Tenho gosto de vir aqui. Vou, vou colocar. Vou me, vou, vou me paramentar. Mariana vai tá aqui, me ajudando. E aí a gente... Não, eu levanto, ela tá ótima. Eu prefiro que ela seja baixa mesmo. Cuidado que esse celular aí, senão ele cai. Não toca na mata. Pelo amor de Deus! Aí já acaba com o meu celular. Bom, cadê o kitzinho que tava aqui? Tá aqui o kitzinho. Tudo certinho. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar junto com vocês, hein? Deixar o kitzinho aqui pronto, ó. Como é que é a música do Gustavo Lima? Como é que é? E eu fico no Milo, me iludindo. E fica Milo, Milo. Como é que é? É isso aí? É isso. A Mariana falou assim, você acaba com as letras da música. É essa mesmo. Eu mandei uma live pra ela, falei assim, Ai, não é essa aqui que canta? A Marília Mendonça não canta aquela música? Corre que ele vem atrás. Corre que ele vem atrás. Foge que ele vem atrás. Foge que ele vem atrás. Mas... Sei lá. Corre, some. O some é o certo. Não, corre, foge que ele vem atrás. Não é essa moça que canta? Aí ela falou assim pra mim, Meu Deus, você acabou com a música. É some. É some, mulher. Ai, meu Deus. A gente tem que dizer, é ético. Você foge que ele vem atrás. Foge que ele vem atrás. Some que ele vem atrás. É some. Ela falou, você não pode não, porque você pode cantar, você acaba com a letra da música. Pega pra mim o bató, o porta-batoque. O bató. Eita, Brasil. Olha aqui. Pra pôr na maca. Tudo descartável, tá? Mari tá aqui me ajudando, me dando uma força. Esse aqui é o lencinho pra colocar na modelo, no babador. E esse daqui. Esse aqui é pra pôr aqui, ó. Deixa eu me despirar. Pega na maca, primeiro. Esse aqui. Tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Amiga, tem um negócio pra mamar com o bêbado? Eu deixei em casa. Ó, já coloquei aqui, ó. Tá vendo? O meu porta, meu porta-batoque, tá tudo certinho. Ai, tá bom, tá bom. É de calcinha, amiga? É da calcinha, né? Não ia ter que falar calcinha isso aqui, ó. Calcinha. Hoje é... Hoje é... Tati Barreto tá aí? É scrunch. 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 Vocês estão se arrumando junto comigo? Vocês estão aí, né? Firme aí comigo? Tô amando a companhia de vocês. Vou arrumar a juba aqui, peraí. A companhia de vocês é muito agradável. Pessoas do bem. Como eu disse. Vamos lá. Se arrumar. Se arrumar. Porque a minha modelo tá de máscara. Ela tá toda arrumadinha lá em cima, esperando eu. Meu avental descartávelzinho. Eu prefiro avental descartável. As pessoas perguntam, e aquele avental, né? Então, aquele avental é pra receber a cliente. Com o personalizado, tudo certinho. Pra receber a cliente. Esse daqui, é pra descartar. Ok? Entenderam agora o sentido? O que eu faço? Eu tiro aquele, quando eu recebo a cliente. Com o meu nome personalizado, tudo. Fabiana Lopes Academy, bonitão, tá fazendo já. Pras alunas. Pras alunas que realmente que quiserem. A gente vai ter a linha do nosso jaleco. Maravilhoso. Só que é pra artistas. Pra artistas. Então, aí eu recebo a cliente. Com o meu avental. De artista. Aí, depois. Eu pego. Tiro esse avental. Penduro ele. Penduro ele. E coloco esse aqui. Coloco esse. Porque esse é descartável. Eu jogo fora. Aquele lá, não. É muito. Fica muito ceboso, gente. Quando trabalha só com aquele. Desculpa, tá? Me perdoe. Me perdoe. Mesmo que trabalhe com ele por baixo. Parece que a cliente vê sujeira. Eu, pelo menos, eu tenho um pouquinho de nojinho. Quando o médico me atende com aquele avental tudo sujo, né? Médico é médico. Mas, assim, ele não trabalha com pigmento. Mas a gente observa, né? A gente observa a limpeza. Como é que tá? Prefiro que seja descartável. E só assim eu vou saber se é descartável realmente. Porque se eu tirar o meu avental pra colocar outro avental descartável, a cliente já vai sentir. Opa! Aqui tem o respeito, hein? Que tem respeito. Segura. Segura esse respeito aí. Não é de qualquer jeito, não. Não é bagunçado as coisas. Imaginem. Ó. E aqui eu coloco o descartável também, olha. Tá vendo? O lençol descartável. Então, ela tá vendo tudo isso. E detalhe. A menina que eu vou atender agora, ela é médica. Já pensou se eu faço alguma caca? De jeito nenhum. Porque essas coisas não se brincam, gente. Ainda mais agora, nesse momento. Isso. Pronto. Deixa eu pôr ali o dermógrafo. Eu vou trabalhar com... Pra que vocês fiquem mais à vontade. Vou trabalhar com o sharp, tá bom? Com o sharp. Pra ficar mais próxima ainda de vocês. Porque tem gente que não tem o PL4 ainda. Ainda. Eu não tô falando que vocês não vão adquirir. Vocês vão adquirir. Porque o PL4 é uma máquina, assim, maravilhosa. Uma Ferrari. Mas eu só tive essa Ferrari depois. Agora, é possível vocês trabalharem com o dermógrafo que vocês têm. Por isso que eu falei pra vocês que vocês podem ter. Trabalhar com qualquer máquina. Tá? Eu vou trabalhar com... Com o sharp agora. Tá bom? Tá bom? Sim. Aí depois ela vem aqui, eu posso... Deixa eu preparar aqui. Eu vou fazer com um sharp mais simples. Olha lá, ó. A maioria tem GR, tem sharp. Tem... A maioria não tem a... O PL4. Então, por isso que eu vou ajudar essas pessoas, tá? Eu vou... Eu quero bem ajudar a maioria. E, assim, é possível fazer com o PL4 também. Que também vai ficar maravilhoso, incrível. E também com o sharp vai ficar maravilhoso, incrível. Tá bom? Então, nós vamos fazer agora. Trabalhar agora com... O sharp analógico. 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 Porque muitas pessoas me perguntam assim... Ai, você faz... É lógico que você faz uma... Uma... Ombre maravilhosa, né? Você faz com uma... Com... Com uma máquina... Uma máquina cara também? Uma máquina cara? Não, gente. Não tem nada a ver. Eu tô falando... Contando uma história de Montevidéu. Quando eu voltei... Lembra? Que é a história que eu tô falando aqui? E quando eu voltei de Montevidéu... Eu... Eu não tinha... Máquina cara. Eu não tinha a máquina cara. Tive que fazer com uma máquina mais... Trabalhar com o meu começo. Trabalhar com uma máquina mais em conta. E ok. Deu pra trabalhar. Foi incrível. Foi ótimo. E eu faço até hoje. Se não tiver outra... Vocês vão tirar foto da modelo comigo? Vocês tiram foto da modelo comigo? Ó. Ó. E tá caindo a conexão? Tá meio ruim aqui. Agora voltou. Tudo certinho aqui, tá? Vamos trabalhar com a agulha de uma ponta. Easy click. Tá bom? Deixar ela aqui. Luva pra mim? Ah, tá aqui. Ai, não deixei. Máscara novinha. Já ligar aqui. E aí. Mostrar aqui é... O analógico, tá? Mais tensão. E o álcool 70 tá aí? Pra mim? Vamos pegar. Então, vamos pegar aqui. Vamos ao passo a passo. Nem passamos. E aí. Obrigado. 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 Voltei aqui. A pinça esterilizada. Álcool 70. Eu prefiro o líquido. Aqui é a coisa mais rígida do que o gel. Está acabando essa, vou entrar em outra.